O deputado solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando, registra a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132, do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de ofício do Ministério Público Federal prestando informações relativas ao requerimento número 10.767 de 2022 e de ofício da Secretaria de Estado de Governo prestando informações relativas ao requerimento número 734 de 2023, publicado no Diário Legislativo em 17 de 2 e 4 de 5 de 2023. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. sobre a mesa, o requerimento... Sobre a mesa, o requerimento... Tem, foi aprovado. Agora vamos reforçar, porque... Pode até repetir, mas não vai ter o seguinte. Não, não, não. Vamos entrar em entendimento. Nós temos um pedido também que a gente... Nós temos um pedido também que 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 nós temos um ped Não, já vamos continuar aqui, é só pedir para... Os requerimentos. Requerimento de número 1680-2023. As deputadas e os deputados que se subscrevem requerem a V. Exª nos termos regimentais sejam encaminhadas ao secretário de Estado da Fazer Minas Gerais as notas taquigráficas da sétima reunião ordinária dessa comissão que teve por finalidade debater a necessidade de concessão de benefício ou incentivo fiscal, especialmente relativo ao ICMS incidente sobre as operações internas de saída de material reciclável oriundo de catadores e catadoras ou de associações por eles formados. Assim, nesse requerimento, deputada Lohana, deputado Marquinhos Lembro, deputado Leninha, deputado Ricardo Campos, Requerimento de comissão 1681-2023. As deputadas e os deputados que se subscrevem requerem a V. Exª nos termos regimentais sejam encaminhadas à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão as notas taquigráficas da sétima reunião ordinária dessa comissão que teve por finalidade debater a necessidade de concessão de benefício ou incentivo fiscal, especialmente relativos ao ICMS, incidentes sobre as operações internas de saída de material reciclável oriundo de catadoras e catadores ou de associações por eles formados. Assino esse requerimento, deputado Lohana, deputado Marquinhos Lembro, deputado Leninha e deputado Ricardo Campos. Requerimento de comissão 1682-2023. As deputadas e os deputados que se subscrevem requerem a V. Exª nos termos regimentais sejam encaminhadas ao Governador de Estado de Minas Gerais as notas taquigráficas da sétima reunião ordinária dessa comissão que teve por finalidade debater a necessidade de concessão de benefício ou incentivo fiscal, especialmente relativos ao ICMS, incidentes sobre as operações internas de saída de material reciclável oriundo de catadoras e catadores ou de associações por eles formados para conhecimento. Deputado Assino esse requerimento, deputado Lohana, deputado Marquinhos Lembro, deputado Leninha e deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 1854-23. O deputado que se subscreve requer de V. Exª que seja realizada a audiência pública para debater sobre a morosidade da Coab e do Governo do Estado de Minas no cumprimento de acordo para assentamento definitivo de famílias que se encontravam em ocupações urbanas. denúncia de que acordos firmados há aproximadamente cinco anos até hoje não foram honrados. Assino esse requerimento, deputado professor Cleito. Requerimento de número 2030-2023. As deputadas e os deputados que se subscrevem requerem que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social em Belo Horizonte pedir de providências para que realize de forma contínua campanha de combate à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. Notadamente por meio de incorporação dessa temática em conteúdos ministrados nas escolas das redes públicas e privadas de Minas Gerais. Assino esse requerimento, deputado Ana Paula Siqueira, deputado Macaé Varisso, deputado doutor Jean Freire, deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 2031-2023. As deputadas e os deputados que se subscrevem requerem que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo de Segova em Belo Horizonte o pedido de providências para que seja realizada a execução orçamentária no valor de R$ 400 mil, aprovados como emenda de Comissão de Participação Popular para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, destinada à realização de ações educativas para crianças e adolescentes sobre a violência sexual e o trabalho infantil nas regiões do Estado com maior índice de violência sexual. Ressalte-se que essa emenda originou da PLE 197-2022, aprovada no processo de discussão participativa do PPAG 2020-2023 para o exercício 2023. Foi encaminhada a ser golpe por meio de RQN número 12.172-2022. Assino esse requerimento, deputado doutor Jean Freire, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Macaé Varesto, deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 2032-2023. As deputadas e os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte pedido de providências para assegurar na escola da rede pública estadual a presença de psicólogos e assistentes sociais capacitados para a realização de ações voltadas ao desenvolvimento sócio-emocional e de comunicação não violenta junto à comunidade escolar. Assino esse requerimento, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Macaé Varesto, deputado doutor Jean Freire, deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 2033-2023. As deputadas e os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte pedido de providência para ampliação do número de vaga em educação infantil e o número de EMEIs e creches conveniados em horário integral no município, bem como desenvolver ações de combate à evasão escolar. Assinam esse requerimento a deputada Ana Paula Siqueira, deputada Macaé Varesto, deputado doutor Jean Freire, deputado Ricardo Campos. Requerimento de comissão de número 2034. As deputadas e os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, SEDES, pedido de providência para realizar pesquisas da própria Secretaria sobre violência sexual contra crianças e adolescentes no Estado, com dados agregados sobre a característica da vítima, tais como gênero, idade, raça, relação com violador, região de moradia, entre outros, para nortear as políticas públicas de enfrentamento a esse tipo de violência. Assinam esse requerimento a deputada Ana Paula Siqueira, deputada Macaé Varesto, deputado doutor Jean Freire, e deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 2035. As deputadas e os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência que seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providência para averiguar a situação relatada em audiência pública da Comissão de Participação Popular, na qual um participante denuncia a situação precária da comunidade rural de Fateiro, situada no distrito de Ravena, no município de Sabará, em que encontra-se paralisada a obra de construção de uma creche iniciada há mais de 10 anos, além da falta de saneamento básico, energia elétrica, falta de pavimentação de vias públicas, e a existência de um lixão na entrada da comunidade, o que coloca em risco crianças e adolescentes e suas famílias, o que revelaria a omissão do poder público. Requer ainda que seja encaminhado e referido o órgão às notas taquigráficas da oitava reunião ordinária das comissões, que tem por finalidade de debater o pedido de fórum de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. As políticas públicas de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes no Estado, no dia 18 de maio, Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Assina esse requerimento a deputada Ana Paula Siqueira, deputada Macaé Varisto, deputado doutor Jean Freire, deputado Ricardo Campos. Passo a presidência para o companheiro deputado doutor Jean Freire. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, os deputados e deputados que subservam, requer do excelência nos termos do artigo 13º, do artigo 103, insisto, terceiro alinhado, regimento interno, que seja encaminhado a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, CEDES, pedido de providência para formalização de parceria com a Polícia Rodoviária Federal para utilização dos dados de pesquisa mapear realizada por essa instituição nas ações de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, as deputadas e deputadas que subservam, requer do excelência nos termos sentimentais, seja encaminhada a Secretaria do Estado de Saúde, as notas que está criadas da oitava reunião, originária dessa comissão, que tem por finalidade de debater a pedido do Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, as políticas públicas de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes no Estado, no dia 18 de maio. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, os deputados e deputados que subservam, requer do excelência nos termos sentimentais, ser encaminhada a 4ª Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal, as notas taquigráficas da oitava reunião ordinária dessa comissão, que tem por finalidade de debater, a pedido do Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, as Polícias Públicas de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, no Estado, no dia 18 de maio. Depois de feriado. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, os deputados e deputados que subservam, requer do excelência nos termos artigos 100, inciso 6º do Regimento Interno, que seja realizada visita de projeto Providência Unidade Taquariu, no município de Belo Horizonte, para verificar a estrutura e desenvolvimento das atividades realizadas pela instituição, notadamente aquelas voltadas ao combate à violência e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Requer ainda que sejam convidados os deputados que acompanham a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, os deputados e deputados que subservam e requer do excelência nos termos do artigo 100, inciso 9º, combinado com o artigo 233, inciso 12, do Regimento Interno, que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social de Belo Horizonte, pedindo informação sobre ações desenvolvidas pela Secretaria de que é titular para fomento dos canais de denúncia de violência sexual contra crianças e adolescentes, uma vez que ainda não existe campanha permanente para enfrentamento desse tipo de violência no Estado e para capacitação da rede de proteção dos crianças e adolescentes na utilização dos acerramentos exigentes para denúncia. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, os deputados e deputados que subservam e requer do excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, inciso 3º, alinhado ao Regimento Interno, que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, em Belo Horizonte, pedindo providência para que apoie a reativação do Comitê de Participação de Crianças e do Adolescente, junto ao Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, do Estado de Minas Gerais, que amplia a destinação de recursos para ações de fomento ao protagonismo infanto-juvenil. Se elegir, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, as deputadas e os deputados que subservam e requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3º, alinhado ao Regimento Interno, que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Saúde, em Belo Horizonte, pedido de providência para capacitar e ampliar o número de profissionais da rede de saúde para atendimento especializado a sequelas físicas e socioemocionais causadas pela violência sexual contra crianças e adolescentes. Esse e todos os outros que se seguem são encaminhados à presidência da Comissão de Participação Popular. As deputadas e os deputados que subservam e requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 9º, combinado com o artigo 233, inciso 12, do Regimento Interno, que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social e Belo Horizonte, pedido de informação sobre o desenvolvimento das ações de capacitação dos conselheiros tutelares para a utilização do sistema de informação para a infância e adolescência e de ações para fomentar os municípios com vistas à utilização desse sistema e também à capacitação na temática do enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, com foco no acolhimento, encaminhamento à rede de atendimento das crianças e adolescentes. As deputadas e os deputados que subservam e requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3º, alinhado ao Regimento Interno, que seja encaminhada ao Governo do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para ampliação dos recursos orçamentários destinados ao orçamento de crianças e adolescentes. Em 300%, senhor presidente, aqui a gente pediu 300% devido a equiparar, deixar isso bem claro para os companheiros e deputados, equiparar aumento salarial do governador. As deputadas e deputadas que subservam e requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3º, alinhado ao Regimento Interno, seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providência para orientar as comarcas de Minas Gerais, analisar e coibir exigências abusivas determinadas em leis municipais, para que a cidadã e o cidadão se candidatem a membro do Conselho Tutelar Municipal, que pode resultar em inclusão de candidatos a apta à função. As deputadas e deputadas que subservam e requer de vossa excelência no artigo 100, inciso 9º, combinado com o artigo 233, inciso 12, do Regimento Interno, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Belo Horizonte e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de informação sobre a execução das ações e o montante de recursos orçamentários e despesas realizadas voltadas ao enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes no período compreendido entre os anos 2019 e 2022. As deputadas e deputadas que subservam e requer de vossa excelência nos termos do artigo 122, inciso 3º, do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater, na perspectiva da participação popular e da construção da política pública, as desocupações e desapropriações ao longo da linha de transmissão da CEMIG na Vila Bernardete, Vila Pinho, Vila Independência, Alto das Antenas, Vila CEMIG, Morro das Pedras, Vila Antena, Vila Ecológica e Conjunto Paulo VI, em Belo Horizonte. As deputadas e deputadas que subservam e requer de vossa excelência no termo do artigo 100, inciso 9º, combinado com o artigo 233, inciso 12, do Regimento Interno, que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, pedido de informação sobre o desenvolvimento de políticas públicas visando à inserção e reinserção de mulheres no mercado de trabalho após a gestação, particularmente, das mães de pessoas com deficiência e sobre a concessão de auxílios e benefícios que viabilizem o cuidado com a criança durante o seu período de trabalho. As deputadas e deputadas que subservam e requer de vossa excelência no termo dos regimentos regimentais, que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Saúde, à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, à Secretaria do Estado de Educação, à Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão, as notas da quarta reunião ordinária desta comissão, que teve por finalidade de debater a necessidade de criação de políticas públicas voltadas para a promoção da saúde mental materna, com ações de conscientização, incentivo e cuidado, especialmente no período gestacional e pós-parto, bem como em prol da maternidade atípica, relativa às mães cujos filhos apresentam padrão atípico de desenvolvimento em razão de alguma deficiência para conhecimento. As deputadas e deputadas que subservam e requerem de vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3º, alinhado ao regimento interno, que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Saúde, pedido de providência para que seja ampliada a rede de apoio à saúde mental materna na rede pública, bem como seja implementada e ou ampliada a escala de rastreio de depressão pós-parto. As deputadas e deputadas que subservam e requerem de vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3º, alinhado ao regimento interno, seja encaminhada à Secretaria do Estado de Saúde, pedido de providência para ampliação do número de parcerias a serem realizadas pelo poder público junto às entidades e sociedade civil com a finalidade de garantir a proteção e os direitos de mães atípicas e a saúde mental materna. As deputadas e deputadas que subservam e requerem de vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3º, alinhado ao regimento interno, que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Educação, em Belo Horizonte, pedido de providência para que seja realizada em estudo acerca de número de evasão escolar em decorrência da maternidade nas universidades estaduais. As deputadas e deputadas que subservam e requerem de vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º, do regimento interno, que seja realizada audiência pública para debater a implementação de legislação referente à amamentação materna infantil, em conjunto com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, para que, após o período de licença maternidade já estabelecido por lei, haja incentivo às empresas para implantarem regime home-off pelo período de seis meses, de forma que a amamentação abranja pelo menos um ano, como é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Excelentíssimo, Sr. Presidente da Comissão de Participação Popular, os deputados e deputados que subservam e requerem de vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3º, alinhado ao regimento interno, que seja encaminhado ao Ministro do Trabalho e Emprego em Brasília, pedir informação sobre o desenvolvimento de políticas públicas, visando à inserção e à reinserção de mulheres no mercado de trabalho, após a gestação, particularmente, das mães de pessoas com deficiência, sobre a concessão de auxílios e benefícios que viabilizem o cuidado com a criança durante o seu período de trabalho. As deputadas e deputadas que subservam e requerem de vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º, do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater o pedido do Sindicato dos Servidores do Meio Ambiente, debater com a Secretaria de Planejamento e Gestão a reestruturação das carreiras dos servidores do meio ambiente, conforme acordo homologado pelo Poder Judiciário nos autos do processo 050-1441-63.2016.8.13.0000, em 19 de dezembro de 2016. O que é a questão mesmo assim do freio? Se ele quiser se apresentar à Comissão de Participação Popular, deputados e deputados que subservam e requerem de vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º, do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para debater o pedido do Fórum de Erradicação do Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente e Trabalhador, em alusão ao Dia Internacional de Enfrentamento ao Trabalho Infantil, a necessidade de atualização do Plano Estadual de Enfrentamento do Trabalho Infantil e de novos diagnósticos, tendo em vista o aumento do trabalho infantil ao ambiente doméstico e nas ruas. Deputados e deputados que subservam e requerem de vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 9º, combinado com o artigo 233, inciso 12, do regimento interno, que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Belo Horizonte, pedindo informação sobre o contrato de concessão no número 004, barra 2018, firmado em 19 de 6 de 2018, e sobre as obras de publicação do trecho entre Curveira e Montes Claros. O cumprimento dos cronogramas e as etapas atuais e futuras das obras o cumprimento das metas e objetivos de contrato, os recursos financeiros arrecadados com a cobrança dos pedágios, os recursos financeiros transferidos ao Estado, os recursos financeiros transferidos para o Fundo Estadual e desenvolvimento de transporte, nos termos do item 36.2.1, bem como o saldo atual existente em conta bancária. Selicido, Sr. Presidente da Comissão de Participação Popular, deputado, e subservam e requerem de vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 13, inciso 13, inciso 13, inciso 13, a linha E do Regimento Interno, que seja encaminhado ao diretor-superintendente da Eco-135 Concessionária Rodoviária S&A, em Curveira, o pedido de informação sobre o contrato de concessão número 004, 2018, firmado em 19 de 6 de 2018, e sobre as obras de duplicação do trecho entre Curveira e Montes Claros. O cumprimento dos cronogramas e as etapas atuais e futuras das obras, o cumprimento das metas e objetivos do contrato, os recursos financeiros arrecadados com a cobrança dos pedágios, os recursos financeiros transferidos ao Estado, os recursos financeiros transferidos para o Fundo Estadual de Desenvolvimento e Transporte, nos termos do índice 36.2.1, bem como o saldo atual existente em conta bancária. As deputadas e as deputadas que subservam, que a tua silência nos termos do artigo 103, insisto em ser alinhado ao regimento interno, que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Educação, em Belo Horizonte, pedido de providência para implementar cursos de formação continuada para professores de educação indígena, que considerem os usos da língua e pedagogias próprias dos povos indígenas. A deputada que a sua subserva, que a tua silência nos termos do artigo 103, insisto em ser alinhado ao regimento interno, que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão, em Belo Horizonte, e à Secretaria do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em Belo Horizonte, pedido de providência para que seja efetivada a posse definitiva das terras pertencentes ao povo de Minas, ao governo de Minas, e retomadas pela comunidade indígena Camassã-Caieiapuá, Fazenda Santa Tereza, localizada no município de Esmeralda, e pela comunidade indígena Tuxá, na Fazenda Santo Antônio, localizada no município de Buritizeiro. A deputada que a subserva é a queda da excelência, nos termos do artigo 103, insisto 3º, alinhado ao regimento interno, seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providência para que reforce a segurança e o policiamento no entorno do território da comunidade em Gina Caturama, no município de São Joaquim de Bicas, devido à situação do assédio e violências sofridas por essa comunidade, conforme relatado na audiência pública dessa comissão, realizada em 26 de 5 de 2023. Requer ainda que seja encaminhada ao referido órgão as notas da graça de terceira reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater a participação dos povos indígenas na região metropolitana de Belo Horizonte, nas políticas públicas de efetivação de seus direitos para conhecimento. A deputada que subserve a queda do assidência nos termos do artigo 103, insisto em ser alinhado a regimento interno, que seja encaminhada à Secretaria do Estado de Educação em Belo Horizonte, pedido de providência para o atendimento das reivindicações sobre a educação indígena na comunidade indígena Xucuru, Cariri, Arapuã, Caiá, Cacchiá, e na comunidade indígena Camacã, Mogoió, situada no município de Brumadinho. Na comunidade indígena Naô e Xoã, Paralpeba, e na comunidade indígena Caturama, situada no município de São Joaquim de Bicas. Na comunidade indígena Camacã, Caieiá, Puá, situada no município de Esmeralda, que foram manifestadas na audiência pública realizada em 26 de 5 de 2013. É que ainda que seja encaminhada ao referido órgão às notas da Sacra de Grava, terceira reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater a participação dos povos indígenas na região metropolitana de Belo Horizonte, nas políticas públicas de efetivação dos seus direitos para conhecimento. A deputada que subscreve requer de vossa excelência no servo do artigo 103, insisto em ser alinhado ao regimento interno, que seja encaminhada à Secretaria do Estado do Governo, SEGOV, pedido de providência para que realize consulta prévia, livre e informada junto à comunidade indígena Camassã, Caieiá, Puá, no município de Esmeralda, sobre o projeto de lei nº 359-2023, que transfera a competência da Fundação Educacional Caio Martins. A deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, insisto em ser alinhado ao regimento interno, seja encaminhada à Vale, SA em Belo Horizonte, pedido de providência para contratar consultorias para a realização de matriz de danos e de assessoria técnica independente, ATI, para as comunidades indígenas Naô, Choá, Paralpeba e Caturama, no município de São Joaquim das Bicas, face aos danos causados pelo rompimento da barragem da Vale em 2019, em Brumadinho. A deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, insisto em ser alinhado ao regimento interno, seja encaminhada à Secretaria do Estado da Educação, em Belo Horizonte, pedido de providência para que dê início à reforma da Escola Estadual Paulo Neto Alquimim, situada no município de Brumadinho, junto à comunidade indígena Xucuru-Cariri-Arapuã-Cáquia. A deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, insisto em ser alinhado ao regimento interno, que seja formulada manifestação de repúdio aos deputados federais pela aprovação, em 24 de junho de 2023, do requerimento de urgência para o projeto da lei do marco temporal na demarcação das terras indígenas. Requer ainda que seja dada ciência pela manifestação à Câmara dos Deputados, Palácio, Congresso Nacional, Praça Três Poderes. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a assessoria. Veja bem, nós estamos fazendo a leitura desse requerimento hoje, que foi formulado no dia 26 de maio, pedindo que se faça uma manifestação de repúdio aos deputados federais pela aprovação, em 24 de junho de 2023, do requerimento de urgência para o projeto de lei do marco temporal, que ontem foi votado. Então, eu solicito, foi ontem, anteontem foi votado. Então, eu solicito, senhor presidente, que faça um requerimento repudiando a votação, a aprovação. Aqui nós estamos repudiando o processo de urgência. E aí, deputado Leleco, a gente não poderia deixar... Em 2007? Eu não poderia deixar, ao ler esse requerimento, fazer, tecer um comentário. Então, eu falo... Não pode deixar esse, mas façam também repudiando a votação já, e a aprovação. É um absurdo o que aconteceu, deputado Leleco. É um absurdo. Eu fico pensando, se a gente, e vendo a fala do Boulos, será que eles topariam também um marco temporal para os grileiros? É o que é em Minas. Será que eles topariam um marco temporal para os grileiros, para eles provarem que estavam na terra? Ou talvez eu estava aqui pensando, fazer um marco temporal, na época da invasão, não é, a ocupação, desse país, na época que chegaram aqui, os portugueses ou outros que chegaram primeiro. Porque, se você pegar historicamente, aí sim, todas as pinturas que tem, todos os relatos da história, mostram que os indígenas estavam aqui. estavam aqui ocupando toda essa terra. Então, deveriam talvez retornar lá. Nós temos prova real que eles estavam aqui. Então, isso é um absurdo, que eu acho que não deveríamos deixar, em momento nenhum, de repudiar. O presidente Lula vai vetar, e por você dizer isso. E é isso que nós esperamos, que vete, e acho que cabe a todos nós, a cada momento, repudiar isso. Não peço aí, por gentileza, a confecção desse requerimento. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado, que eu soube, eu quero de vossa excelência nos termos do artigo 103, insisto em ser alinhado ao regimento interno, que seja encaminhado à Prefeitura Municipal de São Joaquim das Bicas, pedido providência para pavimentação e melhoria nas condições da estrada do município que dá acesso à comunidade indígena Naô-Xoã-Paraupéba. A deputada que subserve a requerência do artigo 103, insisto em ser alinhado ao regimento interno, de ser encaminhado à Companhia do Saneamento de Minas Gerais, pedido providência para realizar, com a máxima de urgência, a instalação do serviço de abastecimento de água e tratamento de esgoto na comunidade indígena Chukuru-Kariri-Arapuã-Kakiá, e na comunidade indígena Camacã-Mogoió, situada no município de Brumadinho, na comunidade indígena Naô-Xoã-Paraupéba, e na comunidade indígena Caturama, situada no município de São Joaquim das Bicas, na comunidade indígena Camacã-Kaiaiá-Puã, situada no município de Esmeraldas. A deputada que subserve a requerência do artigo 103, inciso 3º, alinhado ao regimento interno, seja encaminhada à Companhia Energética de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providência para realizar com a máxima urgência a ligação de energia elétrica na comunidade indígena Chukuru-Kariri-Arapuã-Kakiá, notadamente na estadual Paulo Neto Alquiminho, e na comunidade indígena Camacã-Mogoió, situada no município de Brumadinho, na comunidade indígena Naô-Xoã-Paraupéba, e na comunidade indígena Caturama, situada no município de São Joaquim das Bicas, e na comunidade indígena Camacã-Kaiaiá-Puã, situada no município de Esmeralda. A deputada que subserve a requerência do artigo 103, insisto em ser alinhado ao regimento interno, que seja encaminhada à Fundação Nacional do Índio, FUNAI, em Brasília, pedido de providência para que reforce sua estrutura, acompanhe e evite esforços para atuar como parte ativa nos processos judiciais relativo às ocupações das terras pelos povos indígenas na região metropolitana de Belo Horizonte. A deputada que subserve a requerência do silêncio, no ser do artigo 103, insisto em ser alinhado ao regimento interno, que seja encaminhada ao município federal em Belo Horizonte, e da Defensoria Público de Minas Gerais em Belo Horizonte, pedido de providência para garantir a efetivação dos direitos de ocupação dos territórios pelas comunidades indígenas Xucuru, Cariri, Arapuã, Cakiá e Camacã, Mogoió, situado no município de Brumadinho, Naô, Xoã, Paraupeba e Caturama, situado no município de São Joaquim das Bicas e Camacã, Cakiéiá, Puá, situado no município de Esmeralda. O deputado que subserve a requerência do artigo 106, inciso 9, combinado com o artigo 233, inciso 12, do regimento interno, seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, pedido de informação sobre quais os municípios mineiros que serão beneficiados pelo programa Universaliza Minas, os valores dos aportes de investimento em cada um desse município, o número de pessoas beneficiadas, moradores da zona rural, pequenas localidades, distritos, detalhando quando será a conclusão das obras em cada uma delas. As deputadas que subservem a requerência do artigo 103, inciso em ser alinhado ao regimento interno, seja encaminhada à Secretaria do Estado de Saúde em Belo Horizonte, pedido de providência para que faça interlocução com as comunidades indígenas de Minas Gerais, convistas a identificar suas demandas e reivindicação na área de saúde pública e incorporá-las no planejamento de suas ações. As deputadas que subservem a requerência do artigo 105, do regimento interno, seja realizada à audiência pública para debater a efetivação das políticas estaduais de população e situação de rua em Minas Gerais, conforme a Lei Estadual 20.846, de 6 de 8 de 2003. Os deputados que subservem a requerência do artigo 105, do regimento interno, seja realizada à audiência pública para debater o programa de concessão rodoviária de Minas Gerais. Passo a presidência ao deputado Marquinhos Lemos. Em votação, os requerimentos. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado doutor Jean Freire para colocar em votação o requerimento de minha autoria. Se ele diz, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado que subservem a requerência do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para debater o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa de Aquisição de Alimentos. O deputado que subservem a requerência do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para debater a retomada do Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal em suas três dimensões. doação simultânea, formação de estoque e institucional. Esse aqui foi feito agora, não é? Não, foi feito lá em Ponte Nova. Ah, tá. Os deputados que subservem requer de vossa excelência que seja realizada a audiência pública no âmbito da Comissão de Participação Popular para debater o Plano de Concessão, Privatização e Lote Rodoviário 7 Ouro Preto, que abrange as rodovias BR-356, MG-262 e MG-329, conforme publicado no site da Secretaria do Estado de Governo. E a gente pede as informações, não. que seja encaminhado ao Departamento de Estradas de Rodais de Minas Gerais e a Secretaria de Estado de Governo, pedido de informação sobre as consultas públicas com a finalidade de colher sugestões sobre as concessões de privatização de Lote 7 Ouro Preto do trecho de rodovias BR-356, MG-262 e MG-329, ainda que o trecho de BR-356 seja rodovia federal, com trechos urbanos, vídeo distrito de Cachoeiro do Campo, Ouro Preto, rodovia Pedro Aleixo, cuja população apontou como prioridade de alteração com altos índices de acidentes e mortes e que sequer foram consultados em audiência pública em qualquer ação do governo de Minas. O pessoal resolveu obstruir mesmo aqui, hein, Leleco? Que seja realizada visita de comissão de participação popular ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, para obter informação e discutir a inclusão da BR-356 no plano de concessão e privatização do Lote Rodoviário 7 Ouro Preto, conforme a informação publicada no site da Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo pedido por informação sobre os termos de formalização de convênio entre o governo estadual e o governo federal para que o Estado assuma a gestão da BR-356, no trecho que liga o entrocamento que dá acesso ao município de Ouro Preto na BR-040, região do condomínio Alphaville, em Nova Lima, até a cidade de Mariana, Minas Gerais, tendo em vista a inclusão dessa BR no plano de concessão e privatização do Lote Rodoviário 7 Ouro Preto, conforme informações publicadas no site da SEGOV, Governo de Minas Gerais. Pela ordem, presidente. Pois não. Seria pela ordem uma parte, talvez. Pois não, senhor. Nós constatamos, o deputado Marquinhos Lemos e eu, junto também com o deputado federal, o padre João, participamos desta audiência pública em Ponte Nova, e o prefeito de Itabirito, o prefeito Orlando, assim como nós, ficamos perplexos ao saber que a nossa BR-356, que sai daqui do Alphaville, ela tem outros trechos pelo estado de Minas Gerais, mas ela vai terminar lá no posto Raul, em Mariana. Ela tem uma obra hoje, milionária, sendo executada pelo DENIT, que contratou as empresas ali, que fizeram parte daquele chamamento público, retirando rochas e fazendo a contenção de encosta, que é uma rodovia federal. E aí, a gente vê lá no site do governo, o deputado Marquinhos fez questão de trazer com detalhes, que esta BR-356, sem nenhum projeto de novo traçado, sem nenhuma exigência, para que as mineradoras retomem pelos trilhos o escoamento da produção das commodities, e com uma tarifa absurda de R$ 14,75, num só pedágio, vai se somar ainda um outro, que vai se somar mais R$ 11,79, não é isso? E a gente tem uma BR do governo federal, cuja obra está sendo financiada pelo governo federal, e o Zema colocando para concessão. Esse é o famoso tapar o sol com o chapéu dos outros, não é? Ganhar dinheiro às custas dos pobres e achar que tem prefeito e deputado besta, ou meio besta, que está caindo no conto do vigário. Porque a primeira coisa que querem fazer, deputado Marquinhos, construir praça de pedágio sem nenhuma obra, e de imediato começar a cobrar. Então, é um absurdo, e esta denúncia precisa ser empoderada para um levante popular, um levante civil, para que nós não permitamos que esta crueldade de Zema, de vender a tudo e todos, vá para frente. Obrigado. Muito obrigado, deputado Lelé. Deputado, que subserve a requer do excelente no termo do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater o programa de concessão rodoviária em Minas Gerais. Deputado, que subserve a requer do excelente no termo do artigo 103, inciso 3º, a linha D do Regimento Interno, seja formulada manifestação de repúdio aos deputados federais pela aprovação, em 30 de junho de 2023, do projeto de lei sobre o marco temporal na demarcação de terras indígenas. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação à Câmara dos Deputados no Palácio do Congresso Nacional. A deputada, que subserve a requer que, nos termos do artigo 103, inciso 3º, a linha D do Regimento Interno, seja formulada a manifestação de repúdio aos deputados federais pela aprovação, em 24 de junho de 2023, do requerimento de urgência para o projeto de lei do marco temporal. Deputado, que subserve a requer do excelente no termo do Regimento, inciso 5º, do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater a efetivação da Polícia Estadual da População, em situação de rua, em Minas Gerais, conforme a Lei Estadual 20.846, do 6 de outubro de 2003. Acho que eu já li também. Deputado, que subserve a requer do excelente no termo do artigo 103, inciso 3º, a linha D do Regimento Interno, seja encaminhado o diretor-geral do Departamento Nacional de Futura e Transporte, ministro do Estado de Minas Gerais, do Ministério dos Transportes em Brasília, pedido informação sobre a gestão do BR-356, no trecho entre o trocamento residencial Alfa Vila e Nova Lima, e a cidade também já foi lida. Em votação, os requerimentos, deputados, que eu aprovo, permaneçam como estão, aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Marquinhos Lemos. Obrigado, deputado doutor Jean. Ainda que sob a mesa, mais um requerimento. Os deputados que subscrevem requerem que seja formulado o voto de congratulações com a comunidade italiana em Minas Gerais pela Festa Della Repubblica, que é realizada em 2 de junho em comemoração à votação do referendo, em 2 de junho de 1946, que resultou na alteração do regime da monarquia para a República como forma de governo, tendo a participação pela primeira vez das mulheres, e que possibilitou a elaboração da nova Constituição italiana, aprovada no ano seguinte, em 1947, passando a vigorar em 1948. Requer ainda ser dada ciência dessa manifestação ao consulado da Itália em Belo Horizonte, em Rua Lagoas, 721 Savas, Belo Horizonte. Presidente, pela ordem. A comissão de participação popular aqui na Assembleia Legislativa de Minas faz coro com esta comemoração daqueles que, no ano de 1946, na Itália, derrubaram o regime monárquico e optaram. Inclusive, as mulheres foram ali naquele plebiscito pela primeira vez para derrubar aquela monarquia que já não fazia, e historicamente, para ser aqui coerente, não fazia e nem faz parte de um regime democrático. Por isso, a comunidade italiana, muitos deles que ajudaram o Brasil, vide o caso do Espírito Santo, o que é hoje a produção do café, a zona da Mata Mineira, em tantos lugares, nesse Brasil miscigenado, em que muitos de nós carregam, não só esta herança dos trabalhadores, primeiro, fazer justiça ao nosso povo africano que foi escravizado, depois, nós também, que carregamos o sangue ancestral dos nossos povos indígenas, e também os povos italianos e povos pelo mundo, que vieram também nesta migração de trabalho para o Brasil. É importante que a gente traga no seio dessa miscigenação as proposições culturais e políticas que nos impelem a fazer também mudanças em nosso país. Portanto, 77 anos que, na Itália, se optou por um regime democrático, que é a república, com a sua proposta democrática. E que no nosso país, infelizmente, no dia 8 de janeiro, demonstrou como é que o fascismo, aquela outra parte que eu sei e tenho convicção de que o povo italiano também repudia, nós tivemos no Brasil um ataque à democracia. Por isso, é tempo de lembrar da importância do povo italiano e também da sua grande contribuição cultural e política no Brasil. Que todo o povo brasileiro e que todo o povo que acolhe os italianos possa também, irmanados, referenciar sempre a democracia ante a estes que querem destruí-la. Por isso, a nossa comissão também congratula-se, nesse dia 2 de junho, com esta grande festa da democracia italiana, que viva a bela vita, que é a república, mas que também é a democracia esta que nós devemos, de fato, reverenciar nesse 2 de junho. Muito obrigado, presidente. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e desconvoca a reunião extraordinária de hoje, às 18h15. Determina a lavratura da ata e inserce os trabalhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.